Essa é a lembra que são pessoas normais. Dependendo da definição, pessoas normais. Nesse caso, nós não somos pessoas normais. Pessoas normais nunca se deveriam dar isto. Mas... Bom, essa lembra sempre tem um bocado de fama de ser, não sei agora, complexa. Muito complexa. E é uma forma merecida. Mas, na verdade, não é mais complexo. Ou não é complexo porque a forma diferente porque outras coisas são complexas. Tipo, se nós sabemos o caminho para começar a aprender, tudo é o caminho para aprender. Não é preciso perceber tudo de uma vez, conseguir fazer algum uso disto. E é aquilo que às vezes parece e às vezes acho que é aquilo que afasta as pessoas de usarem. O caminho é o que faz as pessoas fazerem assim o mesmo possível. Ela dizerem logo no início e não se preocuparem mais com isso. Portanto, a ideia desta TOC é... Cretar o caminho de perceber o Excel e o Linux. E não necessariamente ensinar a usar o Excel e o Linux. São umas coisas importantes. Portanto, eu vou começar por falar lá de alguns conceitos. Muitos conceitos. Depois vamos tentar esses conceitos um bocado para o lado. E vou mostrar onde eu vou mostrar exatamente esta função. Bom, então primeiro, o que é que é o Excel e o Linux? O Excel e o Linux é um... São duas peças. É um lado, uma parte dentro do kernel do Linux. E outra parte, uma série de ferramentas de user space. A parte lá no kernel é que tem tratado como um Linux sapiúti modulo. Que na verdade não é um módulo. Ele não é um módulo carregado. Mas... Basta para trás desta interface que eu extraio uma série de módulos diferentes. Mas, neste aspecto, existem no kernel. Mas existem quatro. O Linux sapiúti modulo. O Linux sapiúti modulo. Além do Linux sapiúti modulo. Além do Linux sapiúti modulo. Existe o tomói. O semac e o aquário. O aquário. O aquário são um dos mais conhecidos. O aquário, por exemplo, é o mundo usa e outros usam também. Alguns usam também e ainda usam isso como principal. O semac é uma espécie de ser um muito mais simplificado. E o tomói é um acervante que nunca olha para tudo. Mas, cada um deles tem mais ou menos uma filosofia ligeiramente diferente. Por isso é que existem quatro. Destes quatro, o S1 é o mais complexo. Porque é que ele se torna mais use cases diferentes. E já vamos ver porquê. Já existe há dois anos. As primeiras funções são no final dos anos 90. Vem um projeto de investigação chamado FLASP. Que é entre a NSA e a Universidade de Utah. Mas já faz parte do canal mainline já há 14 anos. Desde 2003. Portanto, já é uma coisa que já está aí já há muito tempo. E está ligado para default nos privados da Red Hat. Portanto, na Red Hat, no interface de Linux, um centro OS em 90 horas, por menos. E também no Android e no Google API. Que é usado para fortalecer a sandbox do Android. Depois, outras distribuições. Tipo o Devon e o Google. Também é suportado. Mas não vai aqui por default. E o Devon é assim um bocado cheio. Pode falar uma espécie de um bocado essenciais para funcionar agora. Portanto, e porquê usar a NSA Linux? Há três razões, três áreas grandes para quais faz sentido usar a NSA Linux. Da mais normal para a mais esotérica. Às vezes parece o contrário. Às vezes as mais esotéricas são aquelas que as pessoas acham que é que o país é que serve a NSA Linux. Uma delas, a mais normal é para combinar serviços. É dizer que o serviço, que temos o serviço a correr na máquina e que o serviço pode fazer determinadas coisas e não pode fazer mais nada do que isso. E isso permite que se o serviço for um vetor de ataque ou se for comprometido, que não vai permitir explorar o resto da máquina usando aquele serviço. Outra ou outra área é a utilização para restringir o utilizador. Tipicamente em sistemas maiores, que é pessoas com escopos limitados, que não conseguem correr executáveis a partir das ONGs. Um utilizador que só consegue correr aquilo que existe na máquina e não consegue fazer uma ONG e depois executar aquilo, por exemplo. Ou então ter administradores para serviços específicos. Em vez de ter um emissorador todo poderoso, que eventualmente no root existe, que pode ser limitado, mas ter de ter administradores para... Tipo, um emissorador para a base d'água, um emissorador para não sei o quê... E eles querem rolos para fazer esse tipo de coisas e não terem rolos como rolo para gastar a máquina como todo. E depois, finalmente, o controle, o acesso à informação sensível, ok? Aquilo que normalmente as pessoas associam é sempre muito, que é o tipo de utilização que fazem os militares, ou mesmo nos Estados Unidos, ou assim, ter classificações de public, até top secret, e depois fazer emforço dessas classificações com base ao nível de Cleanance do utilizador. Mas isto não é, na realidade, o que é mais comum depois sem ser um governo americano. Portanto, vou principalmente falar do parque de confinar serviços, ou aquilo que eu vou falar é sempre um contexto principalmente de confinar serviços. Portanto, o que é que nós temos que ter o Excel e o Unix? Portanto, nós temos um modelo pós-Ix, ou um modelo de acesso tradicional dos Unix, onde temos um utilizador root que tem controle total de todo o sistema. Os processos correm como root que não têm pressamentos restringidos, podem fazer tudo. Temos um serviço ao que é que escuta na rede, mas se eu quiser ler fecheiros, ler o etc, a base da mudança é para o root. Isto pode ser mitigado, por exemplo, na tabela de utilização, das capabilities e dos poderes do root. Na realidade, estão definidos como set capabilities. E podes atribuir esses set capabilities individualmente a outros processos. Imagina, um ping precisa de abrir só que é de escola. Tem que correr como root. Antigamente, o que se fazia é fazer um set ou ir ao ping ao executável do ping. Portanto, quando se escolheu o executável do ping, o processo ficava bem confundo. Hoje em dia já não se faz isso. Hoje em dia dá-se equipabilities ao executável. Equipabilidade de cap that raw. W-sort that raw. Portanto, quando se executa aquilo, o processo vem no corrente comum dos anuals de fecheado. Tem esse direito. O problema disto é que as capabilities vão ser um granulagem suficiente. Normalmente dá-se uma capability para fazer uma série de coisas próximas. Eventualmente, o serviço acaba de ter o mesmo processo de correr como root. Porque se precisam das capabilities de sutras do root para lançar workers ou assim, acabam de correr como root. Portanto, há sempre ali um vector de entrada comum. Depois, do outro lado, do lado de utilizadores, as pessoas podem decidir as capabilities dos próprios fecheiros. Tipo, eu crio um fecheiro e posso decidir que dou acesso aos grupos que eu quiser na máquina, dou acesso aos usuários que eu quiser, posso fazer um acesso a toda a gente. Ou orders. E toda a gente na máquina fica com o acesso. O único negócio que eu tenho que fazer é distribuir o ownership do fecheiro. Se não é uma máquina de limitação, então se pode fazer um CH-WOD 777 e toda a gente tem acesso. E é isto, ou o facto de os usuários poderem decidir as permissões, faz com que este modelo seja o TAC. Descrispionary Access Control, que é a descrição do utilizador. No modelo de acesso do SL-Linux, temos uma política que é definida system-wide, do que é que os utilizadores e os processos e tudo pode fazer na máquina, tem de ser autorizado especificamente, tem de ser autorizado especificamente. Se não está autorizado especificamente, o DINITE vai ter falta. O controle, no SL-Linux, em base, é baseado num modelo chamado Type Enforcement. O que é que é o DINITE Enforcement? O DINITE Enforcement é que cada entidade tem um tipo associado. A SOCKET tem um tipo associado. Um CHECK tem um tipo associado. Um CHECK tem um tipo associado. Um CHECK tem um tipo associado. Tudo tem tipos. Cada coisa tem um tipo. E depois, o que a política diz é que o tipo A pode fazer esta coisa com o tipo B. Por exemplo, se o processo tipo A tenta abrir uma SOCKET do tipo B, tem de ter permissões para abrir uma SOCKET do tipo B. E, a parte destas interações entre os tipos, que são o grosso das regras da questão política, também existem regras de transição. É como é que um tipo chega a um... como é que os processos têm determinado tipo. Imaginemos. Temos um processo a correr do tipo A. Vamos pensar como é que ele chega a esse tipo A. Mas um processo a correr é do tipo A. E ele agora vai executar tipo... vai estar um BIM. O processo que é criado depois de executar o BIM, vai ter um motivo B. Como é que ele chega lá? Existe aí uma política de regras de transição em que diz que quando o tipo A executa um CHECK tem um motivo B, então o processo resulta até um motivo C. Quando o INIT decorre um serviço, o fechamento do serviço, o executar com o serviço tendo um tipo associado, e a regra diz que quando executar aquilo, o serviço vai caber com um outro tipo, que não o tipo com o INIT. E depois isto são dois partes. Existe uma regra que diz que é possível esta transição e uma regra que diz que se pode fazer transição. Existe a autorização e a declaração da transição. E isto é que é para aqui, portanto, o saber, o ter a ideia de que existem tipos, e os tipos interagem uns com os outros, e os tipos transitam, existem transições entre os tipos, é que é a base do INIT. Existe uma empresa que é preciso ter mais ou menos uma ideia, o resto pode-se assumir praticamente que é tudo magia. Portanto, com base destas duas coisas o ex-anuncio é um MAC, Mandatório e Excesso e Controlo. Principalmente porque utilizadores não podem mudar a política porque tem uma entidade qualquer e está lá. É mandatório. Os processos são para que elas estão para que elas estejam. Portanto, existe neste número de elegações, existe uma data de coisas. Principalmente existem logins, os logins são dos dois do sistema, tipo o nosso utilizador com que nós fazemos login, é um processo que vai caber. Esses utilizadores são mapeados em utilizadores do S11, e o fato de chamarem utilizadores do S11 é um bocado confuso. Eu prefiro chamá-lo de Facebook Ads, 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 Identities, uma coisa da banquera, mas que não utilizadores. Porque o que na realidade é, se temos 100 utilizadores na máquina, na realidade temos 2 ou 3 utilizadores do S11. Então o root mapeia num, e os outros todos mapeiam um do utilizador, e pronto. Esses utilizadores têm acesso a roles, ou podem assumir roles, e são esses roles que dão acesso a esses conjuntos de reinos de tipos. Dizendo isto de outra forma. Eu tenho o utilizador Carlos. O utilizador Carlos está a mapear de um utilizador do tipo Staff U do S11, que é um utilizador que não é um utilizador normal, é um utilizador já como é suposto terá-los na administração. Esse utilizador, esse Staff U, pode assumir um role de SISAPI, pode assumir um role de utilizador normal, pode assumir um role de mini solo do NGX, e quando assumir um desses roles, ficam lá ativos as regras que dizem. Ele pode vender aquele fecheio, pode vender o outro. Portanto na realidade, os AES e os roles não têm permissões por si próprios. O TAC e a força não têm duas permissões, os roles é só um caminho para chegar lá. Portanto, os efeitos é como se uma regra de TAC e a força não dizem. O tipo A pode arreglar só o capítulo B, mas só se tiver naquele momento no role qualquer coisa. No role 0. Depois, juntamente com o TAC e a força não existem as sensitivities e as categorias. As sensitivities, que é aqueles níveis de público, secreto, top secret, e esses nomes são as coisas do fregues. E implementou um modelo de, chamo-se de modelo Bela da Bula, que é de ler para baixo e escrever para cima. Portanto, se eu sou um utilizador que tenho nível secret, no que um utilizador chama-se de clearance level, nas atividades ativas chamam-se de clearance. Se eu tenho uma clearance de secret e eu gero informação, a informação que eu gero só pode ser lida por outros utilizadores que estão em nível secret ou por utilizadores que estão em níveis acima. Os top secret conseguem também a informação secret. Mas eu não consigo ler, porque se um utilizador top secret escrever informação, eu não consigo ler a informação dele. Porque eu só consigo ler para baixo. Eu consigo ler a confidencial, consigo ler a pública, mas não consigo ler o top secret. Mas não consigo escrever a informação pública. Porque se eu tenho clearance de secret e escrevo uma informação pública, eu posso estar a expor designs mísses a utilizadores como esse, como os têm esse acesso. Daí essa ideia de ler o que está abaixo e o que nós estamos a escrever para poder ser lida por cima. As categorias são uma coisa diferente. Poderíamos imaginar as categorias como labels da informação. Mas menos que eu tenho, eu trabalho com uma empresa farmacêutica e o meu utilizador tem um label de fichas clínicas e estudos de medicamentos. Então, eu consigo ler um fecheiro que é uma ficha clínica e um fecheiro que é um estudo sobre medicamentos. E consigo ler os fecheiros que têm as duas categorias. Mas se o fecheiro que é uma terceira categoria, que é quando é que a pessoa recebeu por aquilo, eu não tenho essa categoria e não consigo ler. Isto funciona como um excesso de conjuntos. Se eu tenho a categoria A, B e C, consigo ler qualquer fecheiro que caiba dentro desse A, B e C. Eu tenho o A, eu tenho o A, eu tenho o A, eu tenho o B, eu tenho o B, eu tenho o B, mas não tenho um D. Se tenho um D, já não consigo ler. Isto depois dá uma série de outros modelos deste. O facto de termos o caminho passando por roles para ter acesso a regras de tight performance, criam tais como role-based access control, as levels é o multi-level security, e as categorias é o ticket agora é security. Isto é que isto tem montes e montes de termos, e começa a ser montes e montes confusos. E nesse caso está aqui o BAC, que eu posso dizer de uma regra de tight enforcement, que eu posso dizer, o tipo A vai fazer uma coisa do tipo B, mas só se o utilizador do tipo A e do tipo B, é o mesmo. E, portanto, esta parte era a teoria. E todas as... Sempre se falam dessa anúncia, começa-se por isto, porque nós só tivemos a confusão de mostrar isto tudo para saber usar. Desisto. Isto é uma curva muito íntima, eu não desisto, eu não tenho paixão por isto. Mas é bom saber ter a ideia dos conceitos, mas pode-se deixar praticamente tudo. do lado. Type enforcement é a única coisa que tem-se ter mais ou menos aqui e bem. Ok, então, tudo tem de ser autorizado, o que não é autorizado, explicitamente é negado. Isto implica escrever para a política. Parece uma coisa muito complicada. E é uma coisa muito complicada. Por isso é que ninguém escreve políticas para os secretos. Quer dizer, alguém escreve, mas alguém escreve por nós. Ninguém que use essa anúncia não se faz escrever uma política dessa ou outra. E o que se usa em geral, ou quase 99.9% dos dados, é a reference policy. que já vem da política original que a NSA publicou quando o NSA foi publicado inicialmente, mas que lhe é desenvolvido por outros. Pela Redante, pela Tresis, tudo mais pela Tresis que é uma empresa de segurança. Na política de referência, só os serviços com os quais têm regras definidas é que correm com o fight. Os serviços que não têm regras definidas correm com o fight. Portanto, como tudo tem sido autorizado, o que existe é regras que dizem, se é este, tem estas regras. Se não é este, faz tudo que tem todas. Portanto, quando as coisas correm no confide, quer confunde como se o NSA não tivesse apoio. exceto lá de um ponto para o outro. Há lá uns pontos onde, mesmo ocorrer no melhor confide, ação em um site desenforce alguma coisa. Por exemplo, uma preventiva execução da heap, no heap, na stack, e se venha bem ativo. Mesmo para os mínimos confide. Portanto, tudo é confide, a não ser que exista. Não é a resposta. Adicionalmente, antigamente, para, por exemplo, temos que escrever um módulo só para um serviço, adicionar algo, um novo tar no serviço, implicava para a máquina toda, em modo permissivo, para, se quer dizer, deixar todos os acessos, portanto, agarrarmos para os acessos e criarmos os sete regras para que os acessos serem autorizados. E, com isso, não era assim muito útil, porque, dessas regras, não é que se conseguem identificar quando as máquinas estão no serviço da introdução. Há muitos que vão ser exercitados a fazer tudo. Portanto, e poder manter o serviço de introdução sem uma política. Estar a correr em modo permissivo, a rouber coisas, e depois ir ajustando a política, até passar um determinado tempo em que aquilo não se queixa de nada, e que nós apenas falamos confiança de que aquilo, ok, já comem todas as utilizações esperadas do serviço. Hoje em dia, já dá para dizer que este módulo para aquele serviço em particular é prevício e o resto do sistema é todo em força. Ele já não é preciso deixar de cair a segurança do resto do sistema, só porque aquele serviço não está falado. E estes módulos a que não falham, até podem ser desabiliados, se forem desabiliados, o sistema fica daquilo que é chamada uma política strict, em que ele não deixa fazer praticamente nada. Portanto, já agora. Neste contexto, na política tábrica, não é preciso pensar em níveis de sensibilidade em categorias. É por isso. Não existe isso aí, não interessa. Também não é preciso pensar em identidades ou roles, porque os golos estão definidos e as identidades estão definidas, ou utilizadores de SELs estão definidos, são suficientes para tudo. Não é preciso tocar nada nisso. Mesmo a fazer módulos para serviços, não é preciso pensar em agosto de nada. Portanto é, é magia, existe, não há, não interessa o que é que fazem. Agora é. Só interessa em saber tipos e interagir com os tipos. A política é um conjunto de regras que é compilada, é carregada por dentro do campo, uma coisa que chamou-se a piridição. Então, o SELs pode ser personalizado localmente com um tolice e módulos. E como é que ele funciona? O SELs não consegue dar condições que vocês não teriam usado qualquer problema. Eu vou me precisar de projejear porque o SELs não se deixa fazer tudo, ou diz que ele não faz, ou é por causa disso que o SELs não consegue fazer, só algum tempo consegue fazer. Porquê? Porque o dado é sempre verificado antes. Primeiro, quando há algum acesso qualquer, primeiro, o meu tradicional verifica se tem acesso. Se não tem acesso, pronto. nem o SELs não vai chamar. Se tiver acesso. Então, vamos ver se o SELs não deixa fazer aquilo em particular que ele não vai tentar fazer. Portanto, só pode retirar permissões, não pode dar mais permissões. E o que acontece é que, há um acesso, o SELs se verifica na política, se aquilo é permitido ou não, e depois guarda numa caixa. Por isso é que as mensagens dele, todas lá, alguns logos, mobitlogos, se chamam AVCs. Em português é interessante. Tem uma AVC que começa a ver isso. O que é a acesso para a caixa. Se não, caso contrário, isto é um pouco duro, o SELs não está a verificar, ainda a política, a ver se aqueles acessos são permitidos ou não, e por isso pode ser complexo. E, geralmente, a partir do mercado são logo os MEGAs, portanto, está a fazer uma responsabilidade, apesar do tempo, tens ativamente eficiente, mas pronto. Tem uma caixa, e isso retira o impacto visível, pelo menos, que isto possa ter na performance. Outra diferença que isto tem é que os acessos que vão mais rodar. São, por exemplo, quando se abre o fecheio, que eu grafico o acesso. Mas, a partir do momento em que o fecheio está aberto, tem acesso. Está aberto, está aberto. Consigo escrever, consigo fazer o que for. Se, com o SELs não se metido ao barulho, o que acontece é que eu posso abrir o fecheio, e ele a seguir vê. Ok, eu tenho intervenções de rito, para qualquer tipo de fecheiros. Faz lá o rito. Leia as coisas. Agora, eu mudo a política, enquanto a aplicação tem o fecheio aberto. Deixa de ter acesso. É enviado. Porque os acessos que a purificação é feita a cada chamada, e não só no Open. Portanto, há mais que um dos acessos são modificados. Ahhhhhhhhhhhhhhhh. Portanto, depois. Em seguida, deixando mais o óleo na lista. Como é que os tipos são representados? Nos fecheiros, os tipos são guardados em excelente atributo, no tal system. É um... Isto é simples terapeutas qualquer objeto. Pois é representado maneiras diferentes. Digo, se é um fecheio, está lá gravado juntamente com o fecheio, o real system, não é excelente atributo. Se for um processo, tudo está no mercado mínimo, o contexto foi criado com base naquelas reis de transição. Eventualmente o processo recebeu aquele contexto e o contexto era errado. Se for uma socket, é na política que se diz. Diz que a porta 80 é do tipo a da 80 e tem porta T. E isso dá-lhe este contexto. E neste contexto temos as peças todas. Temos as identidades, e normalmente os funcionadores, por convencá-los, não sei que elas se formam. Temos a Identity, temos o Role, temos o Tipo, depois temos a Sensibilidade, que pode ser uma lista de parado por vírus ou Ranges, das sensibilidades que... Se é um fecheio, o funcionador com a sensibilidade daquele nível, e as categorias também é uma lista de Ranges. No início da tarde, com a target policy, que é que estava a default no Red Hat, por exemplo, não interessa pensar nas identidades, não interessa pensar nos outros, nem na sensibilidade das categorias, não interessa pensar no FIP. Se vocês virem como é que isso é no Centro-OS no Red Hat, com o PP, a sensibilidade é sempre zero, é-se zero e as categorias estão sempre vazias, portanto, são ignoradas. E em entidades que são passivas, tipo um fecheio, o fecheio não faz acessos, alguma coisa faz acessos ao fecheio, mas o fecheio não faz acessos a nada, nem uma só que é que faz acessos a nada. O processo faz. Portanto, em entidades que são passivas, o Role vai ser sempre Object R, que é um Role-Solo. O Role é ter a possibilidade de ter acessos nos processos, aí sim o Role faz sentido, mas, neste caso, nós ignoramos qual é que é o Role, que vai ser sempre o mesmo, vai ser sempre System R quando é um serviço, ou User R quando é um utilizador normal, para correr o processo. e depois, para ver este contexto, quase todos os comandos que permitem ver permissões, tem um parado pelo menos Z maiúsculo, tipo o PS, o ID, o LIS, eles têm um menos Z maiúsculo para proibir o contexto daquela, pelos objetos que você precisa ver. E agora, demo, demo time. Se for um pleino de que você possa usar né? Na hora o o o o o o Obrigado. Ok, então, primeira coisa, vamos ver, o estado vai ser ali no processo da máquina, está enabled, está a usar a modifica target, está a enforcing, etc. Depois, vamos ver o que é que a franquia lá tem dentro. Tem, aliás, cento e tal mil adálogos, tem mais de 17 mil time transitions, tem um monte de estatísticas que, para já, vão se perceber a ver o que é que significa. Então, o utilizador, o que eu estou a correr, é um utilizador no confine. Por isso, os utilizadores, quando não têm nada aplicado a eles, por default, são no confine. O utilizador está a correr no confine que tem, e pode fazer o que disser. E acho que tem todas as categorias, que o nível era certo. Portanto, aparentemente, vocês tenham categorias off-6 por acidente, ou porque querem, ele vai conseguindo assim tudo porque tem tudo. Portanto, é, e pode fazer tudo. E se nós fomos para o root, vemos que o root é a mesma coisa. Também há no confine. Os processos do utilizador, estou a correr no confine, portanto, o payproc.ps, com baixo, portanto, estou a ser no confine. E no ROM, tenho uma data de chefe com tipos diferentes. Portanto, temos estes de use-a-nome-dir-t, porque a ROM tem que lhe falta um tipo de use-a-nome-dir-t. Os chefes, por exemplo, são ligados lá dentro com esse mesmo tipo. E este SSH, como vai ter acessos especiais, o SSH precisa de aceder lá, tem um tipo diferente. SSH ou o t. É para ter esse SSH também. Já agora. Eu preocupo-me com um exemplo de um serviço, eu vou usar o T. 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 Isto já está a correr com o que eu tenho, que é a única que eu pratico lá este processo. Mas, se eu correr o serviço aqui à mão com o meu pesador e isto ele está a correr, eu faço uma direção uma vez, e tenho aqui dois processos. Este é o que está no meu ponto de serviço e este é o que eu corri, que está a ganhar um confine T. E porquê é que ele está no meu confine T? Porque não existe, porque fica uma transição que diz quando o pesador no confine corre aquele insortável, é suposto ele ficar com determinado tipo. E como não existe essa regra e eu sou um pesador no confine, ele fica com o mesmo tipo que eu tenho. Fica de confine também. E o tipo que aquilo tem, que o binário tem, é este que eu estou a dizer que tem. Portanto, a regra que existe na política é quando o INIT-T, que é o tipo computável que é o System-D, ou se for um sistema que não produz o System-D, que eles têm mais um passo, portanto, elas querem isto. Quando o INIT executa o serviço, o INIT-T, quando executa o CRIOTO-EXEC-T, o processo resultante é o CRIOTO-T. Portanto, tudo aquilo que o INIT-T corre, fica no CRIOTO-EXEC-T também. Tudo aquilo que o INIT corre, se houver uma regra, vai aparecer que a regra diz, se não existe uma regra, vai ficar no CRIOTO-EXEC-T também. Portanto, existe uma regra, por isso quando não há regras, fica no CRIOTO-EXEC-T. Coisas normais que acontecem. Tipo, vocês, basicamente, querem estudar os sucessos nesta diretoria. branca, var,を, libre, KIO T. E tem já aqui um transaction log e uma base de dados. E vêem que, agora, já diretoria var, tem este tipo de var. ?! … var, lipt. Este tipo de var, lipt., com defacăro,あります. Mas a política do KIO T diz, que as diretoria do KIO T vai mandar coisas, são KIO T e var, lipt. E, portanto, o SGT tem tinha o mesmo tipo. E a política diz que ele só consegue mais escrever de chanceis que têm este tipo. Portanto, se eu quiser pôr o cheiro de outro sítio, faço um pequeno de leitoria no outro sítio, é ser o P, e outro... Se eu disser se quer um... Capadilho? Sim. É no capadilho... E depois garanto que o P, e outro... Tem também só de lado, que é a hora da leitoria... Tem também... Se eu... 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 Eu... Podia correr sempre como uma luta... Uma luta... Hum... Ok, então, neste momento ele tiver aqui também nos há 30 graus. O tradicional devia escrever. Mas essa luta de semana tem mais coisas. Portanto, vou modificar aqui. De repente... O default. Outro... Vou dizer para ele escrever a base de dados... Nesta réculia... CPD... E faço do... System CDL... 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 Start... Aqui outro... E agora... Faz o status... E a outro... Pronto. Está a falhar quando já se estava. Está falhado porquê? Está falhado porque notou para a data de doença e pô, 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 pô. Então, ele não conseguiu escrever lá. Ok. Então, nós já sabemos que estamos a fazer alguns, mas não sabemos nada disto. Ah, pôs o serviço a gravar na outra diretoria e ele agora não arranca e diz que não consegue escrever lá coisas. Como é que a gente vê e que é que aconteceu? Há o Search. Isto, isto, começa a ser uma das questões para o BitLock. Nós podemos consultar diretamente. Nós precisamos de umas ferramentas para fazer isso. Para simplificar, o BitLock tem muita tralha e temos parantes. E tem os timestamps que não são nenhuma reivable. Portanto, é chato de ler. Portanto, eu faço um Algo Search. Temos aí para dar os timestamps. Menos T.S. Recent. Para mostrar as coisas nos últimos 10 minutos. E só quero ver os que são ABCs. Pronto, só tenho um. E o que eu lhe diz é que mesmo agora, o AccessMectorCast, o ExcelLinux, se lhe ligou uma escrita para o processo, porque ele pide e com o nome, cabo de santo, para onde o processo está a correr. Com este contexto, que outro o tem e queria mexer numa coisa. Que tem o tipo, vai ter. Ele negou isto. Porque aquilo não tem os tipos certos. Então, como é que nós colocamos os tipos certos nas diretorias? Bom, uma das maneiras era usado o CHCon para mudar o tipo da diretoria. E, a partir daí, pois os seus são tirados lá dentro e estão no mesmo ponto. Mas o CHCon, pesado de ser resistente, portanto, ele vai alterar o file system. Mas isto é uma política mandatória. Portanto, a política é que define o que é que é suposto, como é que é suposto o sistema ser. Portanto, eventualmente, se o administrador ou alguém, ou a máquina, por alguma razão, ou um remoto, ou o que for, se lembrar que tem que fazer re-label ao file system todo, tudo aquilo que nós alterámos com o CHCon vai ser restrito para o que está na política. E o que a política diz é que tudo que está abaixo da SRV é do tipo VARTEN. Pronto. Então, este tem o importe. Se nós alterássemos do que outro para outra coisa, ele ia retornar com o que o CHCon. Porque nós temos que alterar a política localmente para aquela diretoria ser daquele tipo. E isso se faz. Adicionando, com o SManage, SManage, FContext, FileContext. Vamos adicionar uma diretoria. SRV, Kyoto. E com isto a ser das expressões regulares, eu vou dizer que é tudo o que está abaixo desta diretoria. Que é suposto ser com o tipo, Kyoto, VART, LIB, T. E pronto. Ele fez re-label a política e arrecadou. E agora esta expressão já está lá com... dizendo que aquela estrutura é suposto ter este tipo. E, se posso fazer o SManage, FContext. É fatalistar as alterações, as minhas alterações. Que é o custom. E pronto. Os outros custom que eu tenho são estas. Isto é suposto, para todos os chefs é suposto ter aquele tipo. Mas se eu listar-se tudo, isto quer dar aqui altos comboais, porque existem outros. Isto são todas aquelas que existem as regras do Kyoto. Tipo, tudo que está no VAR, LIB, Kyoto, S4C, Kyoto, VAR, LIB, T. Tudo que está na trilogues, S4C, LOG, T. Tudo que está no VAR, RAN, S4C, VAR, T. Tudo que está no VAR, S4C, S4C, VAR, T. Tudo que é... Se acaba no VAR, S4C, VAR, S4C, VAR, T. E, tudo que está no VAR, S4C, 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 VAR. Então... Agora... Fizemos um RESTAT. E os status, cada coisa. Aliás, está com isso que fizesse um... Está bom. É quando esqueci. Esqueci o próprio ator. Agora... Ah, está... Esqueci. Eu só alterei a política. Não alterei os feitos. Esqueci. Estou aqui. Um... XR, XB, XRP... E outro. Pronto. E ele fez... Mudou o tipo daquela diretoria para o tipo do que é que se pôs. Pronto. Isto... Na verdade... Isto parece chato porque estou aqui a fazer uma série de passos. Chegando a genéria diferente porque chegar mais a dizer um CH-ROV. Que se tem de fazer também. Tipo... Memoramos de dar um horário cheio ao utilizador e depois permissões para escrever ou o que for. Isto é só dizer... Olha... A diretoria é a supostura do tipo. E pronto. Portanto... Hum... Portanto... Agora... Agora sim... Com o restart... Agora sim já está até. E... Tenho uma diretoria no Enginex que está lá com o tipo HTTPD que tem. E eu... E... O Enginex consegue ler lá coisas. E eu agora pego uma série de cheiros e faço um novo deles para dentro daquela diretoria. E o Enginex não consegue entrar naquilo. Ah... De certo... Nós não temos acessos. Este tipo tem permissões. E tem um honor aí. Isto é suposto conseguir. Mas quando eu fizeram ver, eu trouxe o tipo que o fechado tinha do ciclo anterior. Portanto... Sei que ele estava da minha ROM. Estava com... Qualquer coisa. ROM-T. E eu mandei para dentro do Enginex. Estou dentro da diretoria do Enginex. E aqui eu continuo com o mesmo tipo. O Enginex não tem permissões para ler o teu tipo. Portanto... É correr o restore-con àquela diretoria e eu... Fico bem. Portanto... O restore-con é tipo uma mágica de fundo. Não sei o quê. Expressão do Play. Access Denike lá. Restore-con. É... Cada um. É... Solução 33. 99% dos problemas recente com essa Linux. Aliás... Eu acho que todos os problemas ficam uma vez que pensa Linux que se resumiram a restore cloud. Desde sempre. E às vezes 700... O problema é que vão se centrar. Estão habituados ao design externalmente. E vai-se olhar para as frequências não mais. Mas não se pensa que há alguma coisa para controlar transmissões. Porque, em geral, o Uncron Fighter é um... Uncron Fighter. Muito... Hoje em dia... Isto... Isto... Isto também criou um bocado de anticorpos. Porque, ao início, era muito mais restrito. E a morte da realidade lançou para o mundo default com muito mais restrições. O pessoal... Apalhou uma série de problemas e eles perceberam. Mas, se calhar... Isto não... Fomos demasiado longe. Se calhar faz mais sentido. Isto é uma coisa que é target para certas coisas. E não... Temos mais alguma segurança. Caso contrário, as pessoas desligam isto tudo e simplesmente. Portanto, ao invés de terem pedido mais segurança, têm a mesma. Que tinham antes. Isto tinha desligido. Portanto... Já agora... Quando... É que, neste caso, eu sou a alterar o... O tipo. Mas isto podia ser fechado numa coisa qualquer. Podia ter dito que... É... Tentou fazer uma assistencial de qualquer. Mas não pode fazer. Ou... Não é assim. Não é assim. Em princípio, com as políticas para serviços genéricos. Quem... Dizendo que a gente espera estas políticas. Vai fazendo estas coisas. Não é? Isto... Não são políticas que forem utilizar agora. Não são de algum tempo. Portanto, já cobram maior parte das coisas. Portanto, vai me envolver duas situações. Duas coisas que podem... Que... Quando é fora da sola, há tipos de fecheiros. Que... Que... Que se pode fazer. Uma delas é, por exemplo, correr o audit. Audit to wire. Ele faz parte daquelas mensagens. E... E... Diz porque é que... Porque é que a mensagem significa. Neste caso... Diz... Causa... Ai... Pode usar o auditualual... Não sei o quê. Mas vai haver outros casos. Em que, inclusive, diz... Ah... Podes mudar este volume. Porque a política é condicional. Tipo... Imagina... Volto para um lugar de ter pensado. Pode fazer outras coisas. Pode escutar. Mandar por portas. Pode fazer proxy. Pode correr CGI's. Pode correr... Nenhuma coisas. Se a política fosse... Não tivesse... Nada de condicional... Tinha que te permitir isto... De uma vez. Mas há coisas que são usadas... Pá... Por alguém... Em certas condições. Tipo... Correr CGI. Mesmo CGI... Já não é assim... Como hoje em dia. Portanto... Essa parte da política... Essas allow rules... Que permitem correr CGI's... Vêm isentando por default. E a forma de fazer... Imprego disso... É um moviante. Os movianos... C... 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 5... Isso... Surgente, faz continuidade. Atenção. Existem... Montes deles... São os trabalhos do HTTP. Ok... Portanto... Só do HTTP existem filhas deles. Por exemplo, executar coisas na DAP. Não podes por default. Abrir coisas a partir em cima de falsas exámenes que são simples. São bons. Sim, falsas. Ou NFS também. Está off. Portanto, se vocês... Se vocês tiverem uma entrega a ser servida por um ENGINEX ou por uma APAX, porque as políticas em geral não são feitas por uma APAX ou por um ENGINEX. A política da NPD é para o EF-SURN. Portanto, cobre tudo aquilo que seja o comportamento do EF-SURN. E o ENGINEX corre por baixo dela para levar para a APAX. Portanto, se ele está com o ENGINEX, ele tem que puxar de um NFS, ele vai dar cada sete sinais de um propósito para ser-se conseguir. E é este momento. E o que vocês podem fazer é fazer um... 7SEBU-P, que é para ser persistente, para ficar na política. Eu não estou a alterar o ambiente só agora. Estou a alterá-lo para sempre para fazer a remuta à máquina. ill-upt-v-t importantlys u-over-se na política, do KTPTD use NFS a lube. Essa política é para todo o sistema. Essa política é para todo o sistema. Agora eles já conseguiam ler coisas com o NFS. E era enviado. Não precisávamos querem iniciar o serviço. Portanto, este ponto que eu uso aqui há bocadinho, o auditual poderia dizer, ah, mas olha que legal, essas regras estão dentro do oriental, do oriental e tens dentro do que consegues. Outra seria o auditualual, o auditualual já mostra regras mesmo. Depois, podem pegar nestas regras e criar um módulo com elas, que depois precisa de um dos comandos mais PTO e pronto. E, portanto, na prática, desenvolver uma política para um serviço é cobrir o serviço em mal permissivo, ver o que é que produzir o escaldado, tocar o escaldado, passar o alto do alau, ver todos os alau-es que estão lá, e depois, com outra ideia, decidir o que é que se dá até que não se dá, portanto, muitos serviços tentam fazer coisas para ver se conseguem, por exemplo, já vê se eu consigo ler o cheiro qualquer ou barra-proc, mas se esse cheiro ou barra-proc não tiver acessível, também não acontece nada. E vocês, quando querem dar esses excessos, podem pôr no audit, e mesmo no audit, ele não vai permitir, mas também não vai mandar para os novos dessas coisas. Portanto, é um processo iterativo. E, por exemplo, para as portas, por exemplo, eu posso só mostrar sobre essas grandes portas, portas menos L, há muitos tipos de portas diferentes, aqui outro. Por acaso, curiosidade, isto, nem que esta porto se repetiu, não é? A porto de setemunilha. Cada vez que for setemunilha, ele vai repetir isto. Isto é um burro. Mas já está para fazer isso. E o report disse que há quem não estava testando isto para este demo, quer dizer, com esta coisa e, afinal, isto é um burro lá numa otimização que não correu bem. Portanto, o Kyoto Port T é só a porta de 1978, mas se eu quisesse pôr o Kyoto das portas de 1979, eu comecei a dizer que não pode esgotar esta porta. Portanto, eu iria haver de adicionar uma porta nova do tipo, com o tipo Kyoto Port T, Porta TCP 1979. Por isso é que, daí é a otimização, é otimizar estes processos de mobilação. Isto é isto, está tudo bem? Já está em 1979. Ah, já estão lá, sim. Ele teve de fazer o remoto do apoio e, então, ele voltou. Obrigado. Mas aí já peguei por um produto de Estado de 1969 e ele já ia conseguir, já ia correr. Pronto, então, o que é que falta? Já não falta quase nada. Só falta, por exemplo, se vocês quiserem pôr um domínio que se tem, se tem serviço, está a querer recorrer e o SMS está só para fechar daquilo e há problemas. Antigamente, o que se fazia? Excel Linux, ia só fechar etc. Excel Linux config. Excel Linux igual ao exame. Fazia-se o remoto da máquina. Acabou de ser Excel Linux. Está a tudo recorrer, não vai, dá lá 100% proteções. Quando, na realidade, se pode simplesmente fazer um sudo, SMS, permissive, Mnzac e outro tipo. Se eu fizer isto... Só esse processo é que fica permissivo. Sim, só este domínio é que fica permissivo. Pronto, tudo. Tudo o resto continua com as proteções que tenho lá dentro das suas sandboxes. E o pior é que me deixa de estar lá dentro das sandboxes. Pronto. E então... Só mostrar uma política só de 5 anos de raspão. As políticas baseadas na reference policy. Porque a reference policy... Isto é uma linguagem para definir os acessos. Mas imagine-nos, vocês, que é... Têm um serviço que escreve logs. Portanto, os logs simplesmente têm determinadas permissões. Têm conseguido ler, atravessar as directorias e deixar a diretoria do log deles. Têm conseguido abrir o cheiro de log. Têm conseguido escrever para o cheiro de log. Têm conseguido fazer a penda e, se calhar, não poder fazer as fitas normais. Só fazer a penda. E isso é uma satisfícia que está sempre a repetir essas regras. É sempre a repetir essas regras. É sempre que o alert play é igual para a maior parte dos serviços. Então, a política de diferença tem uma série de macros com essas regras já assumidas. E nós só dizemos, ok, isto é um tipo de log. É um puxete. Log. Este tipo é para logs. E ele dá uma série de regras que dão esses avalos. E, portanto... Isto depois faz com que a gente tenha... ...prepedido em três cheiros e em três cheiros. Este ponto é Fc. Tem o estado de context. Aquele ponto é Fc. Isto depois o modem é carregado. Que ganha estas regras todas. A dizer que o kt-sum é suposto ter o tipo que eu tenho que quiser. Tem o curso de interfaces. Que é, se outro tipo quiser fazer alguma coisa com os tipos do meu módulo, poder usar umas máquinas em vez de estar a usar os tipos diretamente. Para poder esconder, abstrair certas coisas dentro das minhas máquinas. E isto usa o M4. O curso de máquinas. Que tem muita má fama por causa do 100 meira. Mas, na verdade, neste caso não é assim nada extraordinário. Não se usa na minha posibilidade avançada disto. E, pois, aquele que é mesmo mais... ...mais melhor depois é... ... os cheiros do Tupper Force. Este sim já tem mais coisas. Isto tem noventa e oito minhas. Isto é um serviço que é realista. Não é o Hello World que só tem uma coisa correia. Isto é um serviço que lhe escuta na rede. Escreve-se cheio no bicho. Escreve blogs. Escreve pedidos. Que tem de falar com o qual fazer replicação. Portanto, tem de conseguir replicar-se aos espaços de replicação. E, pronto. Passou-me lá por aqui. Como o M4. O retáculo é que é o nome do módulo e a versão dele. Quais são os tipos de externos de outras... ...módulos que eu vou precisar de usar aqui. Como o que o outro consegue ter um plugin para o protocolo de membro-caixa. Servir clientes para o protocolo de membro-caixa. Ele precisa de conseguir... ... fazer... ... disputar no protocolo de membro-caixa, quando está ativo. E precisa de um PROC-T para... ...pare... 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 Também tem até um lian. Que é o ligar-se... ...que se puder ligar uma aplicaixa-massa. Portanto, se... ...com este lian é off... ...ele não consegue fazer limpações para fora. Se for comprometido, não consegue mandar e-mail... ...expandos e porcarias ou horário... ...que eles possam correr fazendo um... ...o de faculdade do protocolo que era em código deles. Portanto... ...basicamente limitou o serviço... ...á que eu consegui deixar conseguir fazer... ... em situação normal. Depois, claro, o tipo que eu tenho, o tipo que eu tenho que dizer que tenho, tenho esta macro para uma série de regras, por exemplo, que estes dois tipos representam um serviço. Portanto, o init consegue, ao executar aquele, acabar com o processo neste tipo. Tenho aqui comentado isto como adaptar o permissivo por default, para saber testar. O tipo de logs, digo que o log-t é uma entidade de login, de log files, plugin-t são fecheres normais, port-t são portas de rede, os fecheres de base dados, não sei o quê, os passos que eu tenho da regras allow, este allow ao self, ou seja, ele poder fazer qualquer coisa do meu próprio, aquele set-scare é uma chamada para o lado, uma prioridade do processo, poder abrir TCP sockets, poder pesquisar logs, poder, sei lá, fazer só o tempo de puxar de log, sete coisas, 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 fazer name byte, que é poder escutar numa porta, portanto, há duas permissões diferentes, uma delas é poder escutar a porta, e a outra é poder aceitar alicações por essa porta, são duas coisas diferentes. Por exemplo, quando se faz dar um comando que é o report, para mostrar a memória que está a usar, etc., ele tenta ir ao barra proc ler os fecheres, mas eu só por causa daquilo não quero dar acesso a ele conseguir tudo que está na barra proc, sei lá, se não dá a barra proc alguma coisa, que eventualmente deveria ser dar informação para explorar uma probabilidade qualquer, então, eu simplesmente nego ao processo mexer na barra proc e não estava muito que ele não mandasse essas mensagens para nós. E como ele aceita, recusa silenciosamente, prefiro não dar acesso. Por exemplo, há uma série de chamadas para ele poder mexer nos cheiros que tem disco, desde que este Manager Diverse Pattern diz que ele pode criar directorias, criar fecheres dentro da directoria, apagar directorias, no momento, por ir além, e... O que é que é que é que é que é mais para baixo? Vou esperar para o primeiro caixa, que é mais interessante. Ah, poder resolver nomes. E depois, uma parte condicional, que é quando este que eu conecto o Reputation Master, está a true, esta regra está ativa, que é ele fazendo a connect, para ele ligar-se, para abrir sockets para fora. Quando ele está off, esta regra não está ativa, porque ele não pode fazer isso. E depois, uma option, que é permitir o logo rotate, que é ao contrário, é permitir um outro e não este, permitir o logo rotate para dar sinais para os processos que eu conecto. Agora, isto na realidade é uma imagem de base das políticas, isto é um if, if que eu conecto o Reputation Master, estas coisas. E este é um optional, e estas coisas. Mas isto, para mim é obrigado a você perceber como é que ele usa o Macro em certas coisas. Eu suspeito porquê, vocês não conseguirem ler o contrário de escrita, mas eu suspeito porquê. Porque, imaginei-nos nós estamos a fazer build de política para uma Macro em Belo qualquer. E nós queremos que a política seja mais forte, é ela como mora em Câmara. Tipo, carregado uns megas, 4, 5, 6 megas para dentro do Câmara, se calhar para uma licença muito bonita, que isso não dá, não dá. E então, é poder compilar a política escolhida completamente isto. Se esta máquina for uma walk, na verdade estas regras desaparecem, e na política que ela não se quer se não há, nem o dinheiro lá está, não há nada. E pronto, isto é uma política. Assim, por alto, sei que isto não é que não é... Não se consegue perceber o que é que ela faz assim, só com isto. Não é difícil de compreender também de se descrever. Primeiro, a recomendação vai ser uma redução cá para aguentar. Ainda é difícil de encontrar as coisas. E depois, o que interessa é nós estarmos no contexto do que é que o serviço é que pôs-te fazer. Eu sei que o serviço é que pôs-te fazer isto, que há algum elanoreto que eu diria, ok, sim, escuta portas de rede, escreve vlogs e não sei o quê, não sei o quê. Ok, já está mais ou menos. O correu no permissivo. É que isto despeja. Ao digo, estou lá ou vejo as regras. Mas penso sobre as regras. Será que... Se calhar esta regra que ele diz aqui, fazer a obra no fecheiro, fazer não sei o quê no fecheiro, fazer mais não sei quais no fecheiro, se calhar existe uma máquina que faz isto tudo e mais algumas coisas que ainda não apanhei. Que fazem parte do conceito que o que ele está a fazer. Pois isto é que é dificuldade. É criar regras que não são nem relaxadas, mas pelo menos não são relaxadas para dados. Porque, mesmo como ele não é que não é a produção, nós estamos um mês ou dois meses a ver o que ele está a fazer e a regras para aquilo, pá, se calhar ele só faz pagamento de soldo de gera fecheiro para o IRS uma vez por ano. E nós chegamos a testar. Não foi nessa altura que nós chegamos a testar, mas não conseguimos fazer fecheiro à liberdade de qualquer mais do que está. portanto, não é muito fácil. E acho que neste mês se calhar é preciso qualquer coisa para ser mais fácil, para os developers, para o conjunto de operações, para poder escrever estas políticas para os serviços, se calhar haver uma espécie de usuário para o play, tipo, se há um set de serviços de Python, qual é que é o set de regras básico que um L ou L de Python precisa. E, ok, sim, já sei que o L ou L ou L do Python agora só não precisa mudar a regras para as coisas que a minha aplicação faz. Se o L ou L ou L não escuta na rede, é preciso dizer, porque eu digo, agora pode escutar na rede. E, pronto. Portanto, é mais ou menos isto. E, é só para terminar mesmo. Uma série de referências podem aprender mais sobre isto, ou começar a aprender, tipo, aquele PDF que tem mais ou menos um overview, é um overview de 32 páginas dos conceitos da SL e Linux. Portanto, é um cargo, para começar, é um cargo difícil, é mais fácil depois de, depois de, já perceber um bocadinho, olhar para a Rússia, depois detalhar alguns conceitos de forma mais ou menos fácil a perceber. O banco secretário da Red Hat também é mais ou menos decente para a gestão via-a-dia. O IK do G2 também tem muitas informações, qualquer coisa tipo, o que é que os Rolos fazem nesta situação, não sei o quê. O IK do G2 se deve estar lá na página, com uma descrição qualquer essa. Portanto, o G2 com o L ou 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 L, mas, se já estão a usar a S ou S, a dificuldade parece uma dificuldade adicional. E depois, mais umas coisinhas para poder começar a escrever os próprios módulos. O Daniel Walsh é um tipo da Red Hat, que está sempre por volta disto e tem problemas, uns exemplos e umas coisas, apesar de estarmos escrevendo já há algum tempo lá. Depois, há as descrições, o que é que é suposto na reference policy, as ideias da reference policy, e depois ganha mais, e a própria API de macros na reference policy. E pronto. E é isto. E agora, tipo... Alguma coisa? Alguma pergunta? Não? Vamos fazer de zero, não? Para já ter começado a usar uma distribuição que tenha excelente. Mas já deviam. O que faço normalmente é permissivo, mas... Se começar a ter a reference de a retorter direita, inevitavelmente o que a gente faz é... É de zero. Até porque é preciso ver, num caso, de uma das máquinas, um modelo que eu tive que instalar, que era instalar uma instituição SAP, para gerir SAPs, a implementação diz... Pois, em geral dizem isso e... E eu tentei, e eu fiz um disforço... Mas sabes? Fiz um disforço honesto de ter aquele inverníssimo, e depois chegares à conclusão que fui a volta bem. Há duas coisas aí. Uma é... O modo permissivo é um bocado enganador. Porque quando tens a máquina de modo permissivo, vais ter muito mais avisos do que aqueles que se calhar tinhas... quando a máquina está a sério. Porque ele vai ser este... Ou por outra. Naquele caso, naquele caso que não é a ver com... Ele vai se queixar de todos os acessos... Tipo, começa a fazer um... Ele seria falhado ou vai se queixar de... Ou vai se queixar de... Eu percebi... No aquele caso, e pelo caso é aquela fragmenta do SAP, eu percebi exatamente porque é que isso aconteceu. Porque é um daqueles fabricantes que insistem em instalar coisas no barro OPT. E o barro OPT não tem confinement nenhum jeito para... Pô, tens de escrever a política toda. Ou seja, tanto o etc, o livro, o RAN, está tudo dentro do OPT e não te faz fazer isso. Sim. Mas está bem que resolves isso. Eu sei que... Eu acho que... Eu acho que... Alguns destes fabricantes dizem que vai desabilitar uma ação dentro. Que isso é muito mais barato que isso. Mas eu já ouvi isso como um ano. Porque para resolver essas coisas é muito fácil. Ele está na barra OPT, não é? Quando tu estás a ver ontem... O prudicatário ainda tem que ter nada para ele. Não é como faz. Certo. Mas o problema é que não era só o INSEC. Mas o livro tenta... Escrever e ler e escutar coisas do outro lado... Mas consegue. Consegue que ele é um confide. Certo. Isso. O problema de ele dizendo que não quer que ocorra com SLL, isso é por causa da... Quando eu disse que o SLL, o mínimo é um confide. É como se o SLL não existisse. Se é por um pormenor ao outro, a gravidade era de ter nestes pormenores. Porque estes pormenores é executar o código a partir do HIP. Ou executar o código a partir da stack. Se eles fazem isto. Ou seja, se não tem a stack executável. E tem o HIP executável. Aquilo... Primeiro-se-me bem certeza dessa dimensão. Tudo tem lá vulnerabilidade de certeza. Tudo tem. Portanto, eles vão a fazer coisas que se tornem mais fácil explorar essas vulnerabilidades. E começam a ter esse tipo. Mesmo no ano que eu falo e leve a fundo, tipo, executar coisas da stack, do HIP, isto é só um número de fazer. Dizeram que é o mesmo executar da stack. É um número de ânimo e bem entrou muito por default. Não deixem executar da stack por causa das JITs. Porque há algo mais que não me imaginam. Uma nova JIT. Há JITs que fazem o M-Map a uma zona de memória e depois é essa a zona que é executável. Eles escrevem para lá e executam lá. E a permissão de ter execução de uma memória mapeada é diferente da permissão de poder ter execução de um HIP. Poder fazer execução de uma memória declarada como uma obra. Mas o logístico que bate as coisas na stack e faz o JIT em cima da stack. Portanto, que acho que já é um modificado, geralmente, não sei o que é. Mas pronto. Mas claro, se uma aplicação precisa executar coisas no HIP, é tipo uma red flag desgraçada. Portanto, se não consegue correr dentro do meu conflito vai ser anúncio. Obviamente. Vai sempre haver uma alcança completa. Mas, tipicamente, vai ser por não queremos que uma malta nos venha ligar para o suporte a dizer porque é que nós não conseguimos escrever na diretoria não sei o quê. É por isso. Não é porque não seja possível ou por aquilo que pudesse incomodar. É só porque nós não queremos ter suporte por ele. Uma razão pela qual uma IBM ou assim diz, isto tem de ser em Red Hat e não em CentOS. A única coisa que ocorre são os logotipos, não é? Os logotipos não têm muito os binários, não é? Mas é isso. Mas tu acha que não há razão nenhuma para fazer dizer no sistema, isso aí não há razão nenhuma, para fazer dizer global, e para fazer permissão a um tipo em particular? Aí já pode haver. Um dos vendedores se pede é isso. Pá. A gente faz o games para manter o suporte, mas... Uma das razões, ou não há um impacto é quando quero estar a fazer na minha máquina, que é um fagora, penso que não, e tem esse elemento, e que está a fazer uma aplicação única que fica de cor da menina, ou medir, e o engenheiro que se puse a suporte. Pá. 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 Mas não consegue escrever, mas não consegue sair de fora da sandbox dele, e por isso é que esse é o que eu não consegue portar, não consegue portar tudo, depende do canal se o próprio canal tem que poder mandar depois conseguir dar a volta àqueles. Então é o que acontece, é o que acontece, sempre vem de uma parte lá onde eu deixo de confiar. E... e tanto. Está a mesma coisa? Não? Está?